Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e chegou o dia que o Senhor vai responder a tua bênção. Você que orou tantos dias com toda a sua fé e que buscou ao Senhor de todo o seu coração, pois Deus ouviu o teu clamor e Ele vai te entregar a tua vitória. Então já agradeça ao Pai pelas bênçãos que estão vindo na tua direção e vem orar comigo com toda a sua alma ao Senhor da sua vida, pois Ele já está te fazendo um vencedor, uma vencedora. Escreva os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos interceder por você e declare e profetize com fé para Deus concretizar as tuas bênçãos. Senhor, eu recebo agora em minha vida todas as tuas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Senhor, eu recebo agora em minha vida todas as tuas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te agradecer por todas as bênçãos que já está mandando para nós. O Senhor já ouviu a nossa oração e está derramando uma chuva de bênçãos na nossa vida. O Senhor mandou embora o inimigo que nos cercava, cortou todos os laços de morte, quebrou as correntes, tirou os espinhos e pedras do caminho, afastou todas as armadilhas que prepararam para nos destruir e já autorizou a nossa desejada vitória. O Senhor curou todas as nossas enfermidades, restituiu tudo aquilo que roubaram de nós, restaurou a nossa família, refez os laços de amor e de companheirismo e reconstruiu a nossa união. O teu perdão tirou toda a culpa dos nossos pecados e a tua misericórdia nos alcançou. A tua luz brilhou novamente sobre nós e iluminou todos os nossos caminhos. O Senhor pegou forte na nossa mão e nos levou para caminhar contigo. A tua presença nos trouxe a vida e nos tirou do deserto de tribulações. A tua graça nos salvou, meu Pai, e o teu Espírito Santo nos preencheu com o teu poder. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que orou comigo e derrama todas as tuas bênçãos. Entra a nossa casa, Senhor, e vai derramando a tua unção sobre cada um. Vai trazendo a tua paz, meu Deus, a tua fatura e a tua prosperidade. Vai trazendo a tua abundância, a tua provisão e o teu amor. Vai tirando todas as magas do nosso peito, dando o livramento de todas as setas malignas que lançaram sobre nós. Vai destruindo todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria. E vai colocando os teus anjos de luz para nos protegerem e nos guardarem de todo o mal. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 35, versículo 26, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, faça justiça, Senhor, sobre todos aqueles que se divertem às custas do nosso sofrimento. Que sejam humilhados e frustrados todos os que riem da nossa desgraça. E que se cubram de vergonha os que se acham superiores a nós. Levanta tua voz, meu Pai, e nos defenda dos nossos opressores. Faça com que sejam envergonhados todos aqueles que se levantam contra nós. Lute por nós, Pai querido, e nos proteja dos que se juntam para nos destruir. Eles tentam a todo custo nos tirar dos teus caminhos. Então não deixe, meu Deus, que eles nos afastem da tua presença. Coloca tua mão sobre nós, meu Deus, e nos defenda dos nossos inimigos. Liberta-nos, Pai, das forças do mal. E traga o livramento dos trabalhadores das trevas. Mostra que tu és o nosso Pai, e que sempre nos protege dos que estão contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber todas as tuas bênçãos, e te agradecer pela coroa de vitórias que o Senhor vai nos dar. Nenhum mal irá nos tocar, meu Pai, porque o Senhor é conosco. Nenhuma doença chegará até nós, porque o Senhor nos fortalece e nos livra. As tuas bênçãos estão descendo sobre nós, e a tua luz ilumina tudo ao nosso redor. O teu amor conforta os nossos corações, e leva embora toda a depressão e angústia da nossa alma. O Senhor purifica o nosso corpo de todo o mal, e coloca um fim em toda a ansiedade que estamos sentindo. A tua providência traz o sucesso no nosso trabalho, a fatura nas finanças, e a prosperidade em todos os nossos planos e projetos. Confiamos, Senhor, as nossas vidas a ti, e descansamos em tuas promessas para nós. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.